Olá pessoal, mais uma vez Flávio Bernardo, mais um vídeo pra vocês, ó Seja muito bem-vindo ao canal Flávio Bernardo, tá? É muito bom ter você aqui comigo O título desse vídeo, você viu aí Usei o elastimento de cimento elástico e não deu certo Olha só, o que aconteceu? Eu vou explicar agora Um cara que me assistiu aqui na internet, uma pessoa que me assistiu aqui na internet Viu meu vídeo aplicando o cimento elástico numa laje, tá? O que ele fez? Ele gostou do vídeo Ele comprou o produto, o cimento elástico da Dry Labs E ele aplicou na laje dele Só que ele falou que não deu certo Bom, o que eu fiz? Eu fui até a obra dele E subi na laje dele e vi o que ele fez, tá? Olha só, dá aí imagens aí da laje dele, ó Olha só, coloca a imagem aqui, produção Coloca a imagem aqui na TV, ó Tá vendo, pessoal? Isso aqui, ó São imagens da laje dele Tem mais ou menos uns 30 metros quadrados, ó O que ele fez aí, ó Deu pra ver nitidamente, ó O que ele fez? Ele passou uma única de mão Num sentido só Tá? Não passou a segunda de mão No vídeo eu falo bem sobre isso Na embalagem bem explicado Então a pessoa tem que fazer o que, pessoal? O produto ele é muito bom e funciona direitinho Só que você tem que aplicar conforme o fabricante fala ali Porque o fabricante faz muitas experiências com o produto Ele testa muitas vezes em laboratório e tudo mais Pra saber se o produto fica bom ou não Depois é testado também em lajes, reservatórios, em piscinas, em saunas Ele é feito pra esse tipo de impermeabilização, tá? Muito potente o produto aqui Então, olha só O que ele fez? Então, ele não aplicou corretamente Ele não aplicou só nenhuma de mão Faltou a segunda de mão E olha o detalhe, ó Olha, ó Olha, ó Duas, olha, duas trincas, ó Uma trinca E outra trinca na laje O que a gente recomenda? Em cima da trinca usar o quê? A dry manta junto com o cimento elástico Também não usou Então é uma trinca até grande aí, ó Abriu de fora a fora Ou seja, a pessoa não aplicou corretamente o produto Não leu na embalagem Não seguiu nem os vídeos Então, veja bem O que eu fiz agora? Eu fui lá E falei Agora eu vou fazer corretamente pra você E vai corrigir isso aí Então, olha aí eu aplicando, pessoal Eu comecei aplicando em cima das trincas Ó, dá uma olhada aí Eu aplicando em cima das trincas Veja melhor aí na tela de vocês, ó Olha só, pessoal A dry manta Eu passei aí, ó Sobre a trinca Olha só Eu apliquei com uma trincha E eu fui aplicando a dry manta aí, ó Essa trinca, ó É bem próximo da Da viga ali, lá Bem pertinho da viga aí, ó Bem pertinho Inclusive, o que eu fiz? Eu passei uma parte dela na laje E uma parte eu subi ali, ó Tá? Pra garantir Pra garantir Mas então, ó Usei a dry manta De fora a fora eu vou usando aí, ó Você passa na parte de baixo Coloca a dry manta Dá uma esticadinha Pra tentar não dobrar ela aí O máximo possível, né? Então você cola ela aí E você vem Passando por cima Da dry manta Tá, pessoal? Olha só Agora daí eu fui na outra trinca No meio da laje, ó Na outra trinca Olha aí eu aplicando Da mesma forma Você aplica uma camada por baixo Coloca a dry manta Olha lá E vem esticando Vem puxando E vai fazendo aí, ó Olha lá, pessoal Continuando aqui, ó Continuando aplicando a dry manta A dry manta, pessoal O que ela vai acontecer? Ela vai acompanhar Qualquer tipo de movimentação Aí no caso da laje, tá? Qualquer tipo de movimentação A dry manta vai acompanhar Essa movimentação Em conjunto Com o cimento elástico E não vai deixar Abrir novamente E não vai deixar Infiltrar água aí Lembrando que embaixo Isso aí dele aí, ó Essa casa dele aí Tinha gesso Já estava começando A estragar o gesso dele Então, ó Continuando só para vocês verem aí, ó De fora a fora Tá? Então eu fiz de fora a fora aí Cobri a trinca E agora eu fui, ó Passando a segunda demão Onde ele tinha passado Em toda a laje No sentido cruzado Ele tinha passado de assim E eu vim passando de assim, ó Dá uma olhada aí Passando rapidamente Olha aí Agora dá uma olhada Como ficou Ó Como ficou a laje A imagem é melhor para vocês aí, ó Olha como ficou A laje de fora a fora aí, ó No sentido que eu passei E a da emana está bem no meio ali, ó Viu, pessoal? Ok, ó Agora está um trabalho bem feito E bem resolvido Uma coisa que eu noto É que o brasileiro tem É, sei lá Ele não gosta de ler manual Ele não gosta de ler, né Então a embalagem As embalagens do produto da Leves Vem explicando certinho Como você deve usar, ó Certinho Como você deve misturar o produto Homogenizar De que forma Quanto tempo Quanto tempo esperar Tudo bem explicadinho ali A da Leves É muito preocupada com o produto Que o produto funcione bem Que a pessoa fique feliz em usar E corrigir os problemas A patologia aí da sua obra Da sua construção Da sua casa Tá bom, gente? Então está aqui, ó Esse aqui é o produto O elastimento Cimento elástico Está aqui o balde da É uma manta líquida cimentícia Ela é muito especial aí Para usar, ó Laje Ó, em saunas Ela também é recomendada Em cisternas Piscinas E grandes reservatórios De água, tá, gente? Ó, para cada tipo De aplicação Tem uma explicação De como você deve aplicar Uma demão Duas demão Três demões Então, ou melhor Três demãos É dessa forma Que é aplicado Tudo muito bem explicado Tá, pessoal? Então, ó Espero que você tenha entendido bem O que eu quis dizer aqui Vai usar o produto Usa de acordo Com o que o fabricante pede Né? Ele deixa ali certinho Para você usar Que com certeza O produto vai funcionar Que eu já usei muito aqui E sempre funcionou direitinho Tá bom, pessoal? Olha só Muito obrigado Você que ficou até o final do vídeo, tá? Deixe o seu like Se inscreva aqui no canal E agora vocês no próximo vídeo Tá bom? Muito obrigado a todos Até lá